Vinha agora mesmo chamar-te. Pois, eu por acaso também já ia, Dona Lessa. Sabe o que é? É que hoje foi uma noite um bocado assim para... Não te preocupes, eu já fui adiantar-me algumas coisas. Sim. É que eu deixei a porta da janela aberta. É a corrente da ar, Dona Lessa. Sabe o que foi para arrejar as relações? Depois parece assim uma casa... Está bem, está bem. Vou chamar o Mariana. Estou a esperança toda. Não vá, não vá, Dona Lê. Não vá por quê? Não vá porque... Porque já sabe como ele é quando ele acorda atrasado, não é? Fica com aquelas traumas que ninguém aguenta. Eu chego lá dos dois gritos e ele penso logo a pé. Está bem, então vai chamá-lo, mas um dez gritos, está bem, não é? Está bem, eu, está bem, Dona Lê. Eu morro. Eu não coiso.